oi 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 entrar aqui em cima aqui tentar mostrar alguma coisa para vocês aí A primeira coisa que tem que ter cuidado aqui é com o cascavel, cobra cascavel. Estão ouvindo barulho ali no meio da mata? O cabritinho ali está para errar, ficou para trás, a mãe rejeitou ele, agora tem que estar cuidando, dando mamadeira e ele chora. Está ouvindo barulho? Olha o barulho, aliás os macacos, eles pegaram algum coco e aí estão ali tentando quebrar. Olha o barulho. Vou tentar passar essa cerca, vou tentar passar essa cerca aqui para o outro lado. Vou fazer um pouco de silêncio aí para ele. Vou fazer um pouco de silêncio aí para ele. Vou tentar assustar. Vou ter que passar aqui. Tem uma passagem aqui parecendo passagem de algum bicho. Vou ter que ir por ela também. não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Vou sair lá fora. Estou meio rastejando aqui. Estão lá em cima. Olha lá. Espeju? Esse barulho da gente pesando aqui. Esse barulho da gente pesando. Me assusta a gente. Esse eu acho o lugar melhor aqui Tentar chegar mais perto Vamos lá Derrubou o coco O coco caro da mão dele E agora eu desci Estava querendo o coco Mata fechada As coisas aqui da roça Um grande abraço Deus abençoe a todos Aqui é selva viu A cultura das árvores Aqui tem a As árvores Sucupira Angico Tem um angico bem ali embaixo Angico ali Um grande abraço E todos com Deus